Olá, bom dia pra você. Agora são 10 horas e o Boletim em Tempo desta segunda-feira está começando. No sábado teve confusão entre conselheiros tutelares e assistentes sociais da Prefeitura por causa da situação dos venezuelanos indígenas que estão acampados na rodoviária de Manaus. Os conselheiros queriam retirar as crianças e levar para um abrigo, mas não conseguiram. A confusão começou quando os conselheiros tutelares chegaram. Eles vieram retirar as crianças venezuelanas da rua, mas as assistentes sociais da Prefeitura não concordaram. Conselheiros e assistentes sociais chegaram a se desentender. Os imigrantes venezuelanos estão aqui há quase três meses. Montaram um acampamento na entrada da rodoviária de Manaus. Todos eles são indígenas e pelo menos 15 crianças vivem aqui. É desumano a situação que essas crianças estão vivendo aqui. No chão, deitada, descalça, sem higiene nenhuma, fazendo necessidades ali atrás mesmo. Vocês queriam levar as crianças, é isso? A gente tem que fazer o que é de direito. A gente tem que retirar essas crianças daqui e colocar no lugar seguro. Os conselheiros tentaram convencer um casal de indígenas a sair do local e ir para um abrigo com a filha. Mas a língua dificultou a comunicação. Os indígenas falam um dialeto venezuelano. A polícia foi chamada e o impasse entrou pela noite. Enquanto conselheiros e assistentes sociais da Prefeitura e do Estado discutiam o que fazer, várias pessoas chegavam com doações. A gerente de migração do Estado vai levar o caso ao grupo de trabalho que foi criado para tratar do assunto. Não temos locais suficientes para abrigá-los. Nós conseguimos com a aposta oral do migrante. Nós já temos alguns que estão aqui no Jacamin, aqui próximo da rodoviária. A situação dos venezuelanos no Estado tem chamado a atenção de movimentos sociais, igrejas e outras organizações que, hora ou outra, passam por aqui para ajudar os indígenas. Sem problemas. Começou cá. E nesse fim de semana, 21 pessoas foram detidas tentando entrar com celulares e drogas em presídios da capital. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. Foi isso mesmo. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, as apreensões ocorreram no último sábado e neste domingo. O número é sete vezes acima da média de três apreensões registradas por cada final de semana. A unidade prisional do Puraquequara, na zona leste de Manaus, registrou o maior número de apreensões com dez flagrantes. O último deles foi na manhã deste domingo, quando uma mulher identificada como Kelly Lima Valentim tentou entrar na unidade prisional com 100 gramas de drogas e 100 reais em espécie. Logo em seguida, aparece o complexo penitenciário Anísio Jobim, na BR-174, onde a CEAP registrou cinco flagrantes. No centro de detenção provisória masculino, também na BR-174, os agentes da CEAP flagraram quatro pessoas tentando entrar com material ilícito. A cadeia feminina e também o centro de detenção provisória feminino tiveram um flagrante cada de pessoas tentando entrar com material ilícito. Das 21 pessoas flagradas, apenas seis foram levadas aos distritos integrados de polícias aqui da capital para prestar esclarecimento sobre o caso. Esta foi uma apreensão considerada recorde pela CEAP para apenas um final de semana. Todas as pessoas presas devem participar da audiência de custódia que será realizada hoje no Fórum Enoque Reis. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E na madrugada de domingo, um adolescente de 17 anos foi morto por um vigilante de uma empresa terceirizada da Infraero, durante a comemoração do aniversário dele em um posto de combustíveis em frente ao aeroporto regional Eduardo Gomes. O vídeo mostra o momento em que o adolescente foi baleado, os amigos desesperados buscando por socorro e apontando o autor do assassinato. O crime aconteceu na madrugada de domingo, por volta das 3h30, nesse posto, na Avenida Santos Dumont, Tarumã, zona oeste de Manaus. O vigilante Juliano César Tanabe Azevedo, de 25 anos, que presta serviços terceirizados para a Infraero, é o principal suspeito. De acordo com testemunhas, o adolescente estava junto a outros amigos na lateral deste posto, que fica bem em frente ao aeroporto internacional Eduardo Gomes, o Eduardinho. Ele estava comemorando o aniversário de 17 anos. O vigia se incomodou com o som alto, veio até aqui, abordou as pessoas e efetuou o disparo contra o adolescente. Estava de costa, né? Pegou um tiro de 38 na nuca, a gente acabou indo para o 28 de agosto. Não chegou a resistir. Foi lamentável? Muito lamentável, muito lamentável mesmo. Falo de preparo mais uma vez, né? Pessoal de segurança privada. O jovem ainda em vida e os amigos, antes de tudo acontecer, eles ainda ajudaram a empurrar uma motocicleta de um casal que estava no local. Chegaram a discutir com o vigilante. O pai da vítima quer justiça. Eu só quero que, primeiro, Deus faça a justiça e alguma autoridade olhe pelo caso. O vigilante foi encaminhado ao 19º DIP. A Infraero informou que está apurando o caso e vai se pronunciar sobre o envolvimento do vigilante da empresa terceirizada de segurança na morte do jovem de 17 anos. A especializada em homicídios e sequestros investiga. Lamentável, né? E mais mortes foram registradas. Duas na capital e um duplo homicídio no interior do estado. Também é o Bruno Fonseca quem traz as informações. Pois é, a madrugada de domingo foi marcada por alguns homicídios na capital e também no interior. Fernando Alves de Moraes, de 42 anos, morreu ao ser atingido com duas facadas na madrugada de ontem no Tarumã, na zona oeste de Manaus. Foi por volta de quatro horas que a vítima estava de saída para comprar bebida quando foi abordada por dois suspeitos. Um deles o segurou e o outro desferiu duas facadas. Os golpes atingiram o abdômen e a jugular de Fernando. Os familiares levaram o homem à unidade de pronto atendimento do Campo Salles, mas ele morreu logo depois de dar entrada à unidade. Os suspeitos que estavam bebendo junto à família e à própria vítima, eles foram identificados apenas pelo primeiro nome. A polícia chegou a fazer buscas por eles, mas eles não foram encontrados. A motivação do crime foi depois de um desentendimento por causa do suposto sumiço de um celular. O auxiliar de bombeiro hidráulico Eudenei Melo de Souza, de 22 anos, ele foi assassinado com cinco tiros na manhã deste domingo. O crime ocorreu por volta de cinco horas na Rua Internacional, no Cidade de Deus, na zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, Eudenei estava bebendo na própria casa, localizada na Rua Pérola, e por volta de uma hora saiu para beber em um bar conhecido como Bar da Loira. No local, ele se envolveu em uma briga com outros homens. Momentos depois, ele foi morto a tiros pelos suspeitos que fugiram sem serem identificados. Dois irmãos foram encontrados mortos em uma casa no município de Altazes, a 108 quilômetros de Manaus, na madrugada deste domingo. Segundo a polícia militar, os homens foram baleados na cabeça. A polícia disse que as vítimas estavam de braços amarrados para trás. Nada foi levado de onde eles moravam. A especializada em homicídios e sequestros investiga cada caso. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bruno. E na tarde deste domingo, dois acidentes graves foram registrados na AM 070. No primeiro deles, no quilômetro 27, um táxi colidiu com um veículo de passeio. Três pessoas ficaram feridas. O motorista do táxi ficou preso nas ferragens e teve que ser retirado pelo corpo de bombeiros. Ele sofreu fraturas nas pernas e foi encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio, em Manaus. Já o motorista do outro carro e uma passageira foram levados ao pronto-socorro de Iranduba. O estado de saúde dos três feridos é estável. E ainda na tarde de domingo, no quilômetro 8 da mesma estrada, uma picape modelo Estrada colidiu com uma moto. As duas pessoas que estavam na motocicleta foram arremessadas na pista, antes do veículo pegar fogo. As vítimas foram atendidas pelo SAMU e levadas a um dos prontos-socorros de Manaus. Uma delas com fratura no braço. E em Parintins, no interior do estado, uma mulher denunciou o vizinho por brechar a filha dela, uma adolescente de 13 anos. Tadeu de Souza traz os detalhes. Márcia, amigos do Boletim Tempo, nós acompanhamos agora há pouco, aqui na terceira Delegacia Interativa de Parintins, o registro de uma ocorrência contra um vizinho tarado. É que ele fez um buraco no muro da residência, da vizinha, para filmar a filha desta senhora, que vai conversar conosco aqui, tomando banho. Uma adolescente de 13 anos. Veja o desabafo desta senhora. Tadeu, eu peço ajuda, porque é o mês das mulheres. Que as pessoas me ajudem a colocar essa pessoa na cadeia. Porque onde é o lugar de uma pessoa dessa? Uma pessoa dessa não é para viver na sociedade. Uma pessoa dessa é para estar preso. A polícia já está investigando o caso. Ele deve ser chamado ainda hoje, aqui na terceira Delegacia Interativa de Parintins, para prestar esclarecimentos. Esse Conselho Tutelar também já foi acionado e esse cidadão vai responder pelo ato que cometeu. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. E em Nova Olinda do Norte, continuam as buscas pelas duas crianças desaparecidas durante o naufrágio de uma lancha. As buscas prosseguiram durante todo o fim de semana. Apesar da chuva, os bombeiros, a Marinha do Brasil e Defesa Civil seguiram no Rio Madeira até o Rio Amazonas, procurando as duas crianças desaparecidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as águas turvas dificultam a visibilidade dos mergulhadores. Acontece que a profundidade está a 22 metros, tendendo a ficar até 26, 27 metros, mais o estilo de mergulho que nós estamos utilizando, mergulho com cilindro para a nossa preservação e com compressor de mergulho. Familiares dos irmãos Murilo Manuel Barbosa, de um ano e cinco meses, e Antônio Gabriel dos Santos Barbosa, de cinco anos, ajudam nas buscas. As crianças são da etnia Munduruku, pertencentes ao município de Borba. Essas coisas infelizmente acontecem, mas não esperamos isso. A lancha continua no porto da FUNAI até que seja concluída a perícia. O condutor chegou a ser detido e levado à delegacia de Nova Olinda, mas foi liberado. E nós estamos sentidos, porque uma pessoa perdeu dois filhos e com certeza está triste com essa perda. Estamos todos tristes, né? Vamos falar de esporte? Nesse domingo, 300 atletas estiveram reunidos para disputar a quinta edição do Manaus Open de Karatê. Uma das artes marciais mais apreciadas no mundo. O Karatê reuniu cerca de 300 atletas no sábado em um shopping da Zona Norte de Manaus. Foi a quinta edição do Manaus Open de Karatê. Nosso objetivo é sair das quatro paredes do ginásio e trazer para os grandes centros de entretenimento, para mostrar para o público que não tem conhecimento do que é o nosso trabalho, do que é a arte Karatê. Disney Bragança, Sansei, com mais de 40 anos de história na luta, ela se emocionou ao ser homenageada no campeonato. Todo esportista sonha com isso, em ser homenageada, ter o seu reconhecimento garantido e visto por todas as pessoas. Estou muito feliz desde ontem, aqui, fortes emoções. Em 2020, o Karatê vai fazer parte dos Jogos Olímpicos e essa competição aqui em Manaus pode ser um passo para, quem sabe, um atleta fazer parte da Seleção Brasileira. Eu espero conquistar muitas vitórias, me destacar no Brasil e treinar firme, né? Porque sem treino a gente não consegue. A Whitney já está de passagem marcada para uma seletiva em Pernambuco. Ela já foi da Seleção Brasileira e quer fazer parte novamente. Fui a primeira amazonense a entrar para a Seleção Brasileira, subi 21. Fiquei muito feliz e graças a Deus, né? Deu tudo certo aqui hoje, estou me sentindo preparada, fui para o primeiro lugar. Então agora é só torcer e esperar que para 2020, um grande número de manauenses esteja nas Olimpíadas. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já.